Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou José Poloni, sou gestor educacional da Controlab, quero agradecer a presença de todos aqui, mais um encontro online. Hoje a gente vai falar sobre critérios citomorfológicos das principais lesões e carcinomas do colo uterino. Agora, antes de iniciar a atividade, vou passar algumas informações. Então, a nossa atividade tem em média 45 minutos para apresentação, em torno de 20 minutos para perguntas no final. Por favor, coloquem as perguntas no menu atividades, tem um item ali, perguntas e respostas. Além disso, por favor, mantenham o microfone e câmeras desligados durante a aula. Ao final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para que seja preenchido com os dados de cada um, para a emissão do certificado, e também para que vocês possam responder à pesquisa de satisfação. E fiquem atentos, porque os dados não devem ser inseridos no chat, mas sim preenchidos nesse link que vai ser disponibilizado. Quero contar com a participação de todos na pesquisa de satisfação, porque é justamente a partir disso que a gente consegue ir sempre trabalhando em prol de melhorias nos encontros online. A gravação dessa aula vai ser disponibilizada junto com o certificado. E agora, então, para a gente iniciar a aula, eu vou passar a palavra para o nosso convidado. Hoje, nós temos o doutor Marcelo Perazoli, ele é farmacêutico, especialista em citologia clínica, possui 14 anos de atuação em laboratório de anatomia patológica e citopatologia, tem experiência acadêmica no ensino de citologia clínica e na qualificação de equipes que realizam a coleta citopatológica do colo uterino. Doutor Marcelo, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Só vou compartilhar a apresentação, mas antes, desejar uma boa tarde a todos, uma satisfação compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e também aprender com vocês. Fiquem bem à vontade para fazer os questionamentos, a gente vai, na medida do possível tempo, a gente vai respondendo. E espero que todos gostem, a gente vai fazer uma abordagem geral sobre as principais alterações do colo uterino e carcinoma. Então, só vou compartilhar a apresentação aqui com vocês e a gente já inicia. Se alguém não estiver visualizando, por favor, Polone e Adriana já me avisem, tá? Mas a princípio é para estar tudo certinho, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre, como a Polone já mencionou, os critérios citomorfológicos das principais lesões de carcinoma do colo uterino. Nós vamos dar uma visão geral dos principais critérios de malignidade, mas antes a gente vai fazer uma introduçãozinha aqui para relembrar um pouquinho sobre os principais critérios que a gente deve analisar sempre numa amostra citopatológica, principalmente quando a gente identifica uma alteração nela. Bom, a estrutura nuclear da célula, ela é um indicativo da própria atividade biológica da célula, né? Quando a gente encontra um núcleo com características atípicas ou anormais, a gente tem que avaliar sempre. Essa alteração, ela é reativa ou reparativa, mas essa reação, ela é devida a um processo biológico causado por um agente viral que pode levar a uma evolução para um outro processo neoplásico mais grave, né? Eu costumo dizer sempre que o desafio da citologia não é só quando, não é o que é certo, o que é reativo, mas nem quando é o certo, que é o positivo. Às vezes é aquela barreira ali que existe no meio, né? O reativo, aquele reativo, ele é, ele favorece uma neoplasia ou ele não favorece? Ou é só um processo reparador, né? Ou inflamatório, digamos assim, né? Então, quando a gente olha para essa célula escamosa, essa célula endocervical, essa célula metaplásica, a gente já olha direto para o núcleo dela, né? Que é onde a gente vai fazer o nosso diagnóstico. Então, toda mudança que a gente observar ali na organização do ambiente nuclear pode causar uma proliferação, nós podemos ter um processo de hiperplasia endocervical e uma hiperplasia de células de reserva, né? Ou um processo de hiperplasia de células escamosas também pode acontecer e uma diferenciação celular, né? Aí as alterações clássicas que conduzem a um diagnóstico de malignidade, elas são predominantemente nucleares. Claro que os aspectos citoplasmáticos, eles vão contribuir para a gente fechar o diagnóstico, né? Ou para ter mais segurança nesse diagnóstico. Entretanto, as alterações nucleares, elas estão ligadas diretamente aí com a atividade biológica da célula. A gente pode pegar vários livros de citologia, eu tenho meus favoritos, né? Eu tenho o COS, é o clássico, né? O COS, ele menciona também os três critérios principais, né? Que seria um aumento da relação nucleocitoplasma, irregularidades na borda nuclear, e também a hipercromasia, ou o aspecto da cromatina nuclear, né? Então, aqui, nós temos aqui o tamanho do núcleo, né? A relação nucleocitoplasma, as alterações na membrana nuclear, né? Que, em alguns casos, aprendam uma angulação, sulcos, ou espessamento dessa membrana, né? Lembrando, o espessamento é quando você tem um deslocamento da cromatina, e as cromatinas saem da parte mais central do núcleo e vai para a borda. Então, você tem um espessamento dessa membrana nuclear. Angulação, né? Então, a gente sabe que o formato do núcleo da célula intermediária normal, ele é redonda, oval, né? E quando a gente começa a ver o núcleo, que ele está aumentado, e eu costumo usar o exemplo de pegar uma folha de papel e amassar ela. Quando você amassa ela bem, depois você olha para ela, é como se fosse um núcleo de um estúmulo alterado. Então, tem aquela parte mais grosseira, né? Mas quando você olha a borda dessa bolinha de papel, você vai perceber que tem um monte de irregularidades ali. E se não for bem amassadinho, então você vê que ficam alguns ângulos, algumas coisas mais visíveis, mais exuberantes. Mas, enfim. E alterações nucleolares, né? Então, a presença de núcleo, ela deve ser avaliada com muito cuidado, né? E principalmente quando eles estão aumentados e irregulares, então a gente pode ter mais segurança num quadro de discariose ou displasia, né? A presença desses núcleos irregulares, né? Aumentados e ou irregulares, né? E alterações no padrão da cromatina, né? Que seria a granulação e a distribuição. Uma cromatina mais... não tão granulosa, quer dizer que é um bom sinal, né? Mesmo sendo um quadro de atipia, uma lesão, mas ela seria um bom sinal, um bom prognóstico. Já uma distribuição irregular que leva a uma granulação mais grosseira dessa cromatina, ou até uma condensação maior dela, com formação de espaços paracromatínicos, né? Que são aqueles espaços mais claros que ficam ali na cromatina. Aí seria um prognóstico um pouquinho pior, né? Bom, a mudança no padrão da cromatina, então. Nós temos aqui a imagem de duas células, né? Uma parabasal e uma intermediária. A gente pode observar o formato delas, né? As intermediárias, elas são mais poligonais. As parabasais, no caso aqui do nosso exemplo, elas são mais arredondadas. A quantidade de citoplasma varia também, em cada tipo celular, né? E nós temos o núcleo da célula parabasal. Ele é um pouquinho maior e o da intermediária é um pouquinho menor. Certo? Bom, aí a gente tem aqui, como são células normais, né? Na interface, nós temos uma distribuição didática aqui, né? Entre a eucromatina e a heterocromatina, né? Então, essa parte mais escurinha que a gente vai observar aqui no núcleo dessas células seria a heterocromatina. Então, ela é altamente condensada, ela é finamente granular, como a gente pode ver, e uniformemente distribuída. Então, tem um padrão uniforme de distribuição dela, né? O grau e a forma de compactação dependem da atividade celular. Então, num quadro mais inflamatório, ela vai ter uma característica um pouquinho diferente, a depender de qual quadro inflamatório. Se nós tivermos, por exemplo, uma infecção por cândida, fricomonas, a gente vai ter um núcleo mais reativo, né? E aí a gente tem que sempre cuidar, em alguns casos, de lesão, principalmente de baixo grau, e as atipias, de significado indeterminado, né? Correlacionar com esses achados. E a forma de compactação dela, né? Mais densa, menos densa, essas características. Um quadro de reparo, por exemplo, ela pode estar um pouquinho mais densa. Mas aí, se for um reparo atípico, então a gente vai ter ela um pouco mais densa, né? Porque numa condição normal. E também ela move-se menos que a eucromatina em condições normais, né? Isso é devido à expressão gênica. Porque a gente vai ver mais pra frente que está relacionado a isso, né? E a eucromatina, ela é menos compensada. Então, essa parte mais clarinha que a gente consegue observar no núcleo da célula normal. Bom, pra gente comparar, então, a um quadro de carcinoma, nós temos aqui uma foto clássica, uma imagem clássica do sistema DB3 de 2014. Mas na prática, a gente também vê isso nos casos de carcinoma de células queratinizadas. Um pleomorfismo, tanto celular como nuclear. E aí a gente pode ver nessa imagem os aspectos da área da cromatina nuclear de cada célula presente nessa figura. Então, nós temos a desequato degenerativo, a gente tem cromatina mais densa, o formato também mais poligonal, né? Perde aquele formato mais arredondado oval. E também tem mais hipercorados, uma cromatina mais densa. Alguns núcleos estão apresentando já uma cromatina mais granular. Então, aqui a gente tem um conjunto de pleomórfico, né? De alterações celulares. Então, os núcleos, eles podem variar de... acentuadamente de tamanho, né? Então, a gente humaniza o nucleose. As membranas nucleares podem ser frequentemente irregulares em configuração, né? Aqui a gente pode ver até a citoplasma mais frouxo, né? E formando, tipo, células bizarras e tal. E aí a gente vê essas formas mais poligonais e irregulares da cromatina, da membrana nuclear, perdão. A cromatina é hipercromática, grosseiramente granular e distribuída de forma irregular, né? Então, é uma característica bem interessante do carcinoma de células queratinizantes. Muitas células anormais contêm o núcleo denso, opaco, indicando degeneração celular, né? Densos e opacos, né? Então, a gente pode observar tudo nessa imagem com esse pleomorfígeno que a gente comentou previamente. Essa aqui é uma imagem interessante de uma célula escamosa, né? Isolada num quadro de carcinoma, né? De células escamosas, né? Então, carcinoma, aqui a gente fez no caso aqui tem a diferenciação, né? Células queratinizantes. Por que é interessante comparar esses dois? Os núcleos, né, são mais redondos ou mais podendo apresentar irregularidades na sua configuração. E aqui a gente tem muitas irregularidades, né? Inclusive tem uma chanfradura ali na setinha, né? Você pode ver uma reentrância ali do núcleo, do núcleo, no núcleo, né? E aí também a cromatina hipercromática, a gente pode ver pontos bem mais densos e pontos menos densos, que são espaços mais claros, né? E grosseiramente agrupada e com distribuição acentuadamente irregular, que é esse caso, né? Então, essa é uma das características do carcinoma de células não queratinizadas. Pode ter outros? Pode, por exemplo, pode ter um macronucléolo em algumas situações, né? Então, a gente vai ver isso também mais pra frente. Alterações na borda e forma nuclear, né? Então, o Nauti, ele traz, eu gosto desse livro, ele é um livro em espanhol, é da editora pan-americana, que ele traz alguns desenhos bem interessantes pra gente fazer um, estudar, né? Fazer um comparativo. No primeiro caso, a gente tem o núcleo de uma célula intermediária normal, né? Ele é mais arredondado, pode ter um núcleolozinho ali, um pouquinho mais destacado, mas tranquilamente normal. Já na lesão de baixo grau, então, já tem uma, pode haver uma condensação, né? De cromatina na borda desse núcleo. A cromatina é um pouco mais granulosa e o núcleo, ele pode estar um pouquinho mais aumentado, mas dentro daquilo que se espera nessa situação. Já na lesão de alto grau, então, a célula é uma célula mais imatura, né? Então, o núcleo, ele vai ser mais, um formato mais angular, né? Ele vai ter uma alteração mais angular. A cromatina, ela vai estar mais grosseiramente distribuída, então, ela tem pontos de condensação, né? Diferente ali da lesão de baixo grau, o núcleo não tem esse padrão de distribuição mais uniforme da cromatina. Então, nesse caso, da lesão de alto grau, a cromatina tem um padrão mais grosseiro, né? E aí, no caso do carcinoma, né? Então, a gente tem o núcleo, ele pode até ter uma coloraçãozinha diferente, né? Pode ter alguma vacuolização no núcleo, né? Isso também tem que ter muito cuidado, mas geralmente ele é mais grosseiro. E o importante sempre é a gente lembrar que o coelócito, a presença de coelócito sem alteração nuclear não é um critério seguro para você afirmar a lesão, então sempre tem que olhar o núcleo, às vezes o glicogênio, ele pode simular um coelócito e o núcleo está normal ou tem um quadro inflamatório, tem um agente infeccioso que está causando uma reatividade nessas células e tem um pouco de glicogênio, então o núcleo pode estar um pouquinho aumentado e mesmo assim ser confundido com uma lesão de baixo grau, né? Então a gente tem que olhar se essa cromatina está bem distribuída, se a borda desse núcleo está irregular. Sempre. Células queratinizadas, então também tem que ter um cuidado maior nisso, nem toda queratinização significa uma tipo de alguma lesão, então processos inflamatórios podem levar à queratinização do epitérno. E também aqui uma coisa que se discute muito, né? O fenômeno, ele diz fenômeno célula dentro de célula, né? Seria o canibalismo. Canibalismo é diferente de inclusão. Inclusão, você pode ver inclusão de neoprófilos no quadro de cervicito, por exemplo, desde que o núcleo seja normal, né? E já tem também geralmente é um processo inflamatório que causa algumas inclusões intracipoplasmáticas, até a questão da clamídia, claro que não está no Betesda, mas a gente, como tem já uma experiência, a gente sempre lembra disso, né? Quando vê inclusões, né? Tanto nucleares também tem que ter um certo cuidado para não confundir com algum vacuno, alguma coisa que pode aparecer decorrente de um processo inflamatório, né? Mas o canibalismo mesmo é um tipo de celular pagocitando o mesmo tipo celular, né? Então, a gente... Uma pagocitose, ela não vai acontecer isolada, né? Não digamos assim que nunca vai acontecer, mas geralmente você encontra outras alterações associadas, né? E quando você encontra... Você tem uma lâmina que você está com uma suspeita de lesão de alto grau e começa a encontrar pagocitose, que você vê que aquela célula que foi pagocitada, ela é do mesmo tipo celular do que aquela que está pagocitando, então você fica mais seguro em afirmar que é uma lesão de alto grau. Mas isso não é... Em alguns casos, que a gente está ali na dúvida entre dar um ACH e tal. Isso pode acontecer. Bom, aí aqui, peraí. A gente tem o pleomorfismo nuclear, então, que seria a variação na forma e no tamanho dos núcleos. Então, quando a gente encontra muito núcleos com cromatina densa, a borda nuclear irregular, e começa a ter muito pleomorfismo, núcleos aumentados, do mesmo tipo celular, né? Células com núcleo menor. Então, você começa a pensar, tipo, opa, peraí, aqui já tem alguma coisa que já me dá um pouco mais de segurança. E as formas do núcleo. Então, eu posso ter... Envolver a heterocromatina, claro, né? Na periferia dos núcleos malignos, principalmente, com consequente espaçamento irregular da borda nuclear. Então, a gente pode ter aqui formatos de espículas, né? Que é o caso da figura aqui ao lado. Então, ou a gente costuma dizer, né? O núcleo em formato de charuto, né? Mas parece uma agulha. Então, aqui a gente tem célula fusiforme, né? Num quadro de carcinoma escamoso. E chanfraduras, também, como era o caso anterior, né? Que a gente viu. Dobras angulares, também pode acontecer. Informações bizarras, né? De células em formato de girino. Mas aí, também, tem que ter muito cuidado nessas células em formato de girino. Se o núcleo não é atípico, até uma abordagem de metaplasia imatura, ela pode ser considerada. Mas, quando você encontra uma célula com citoplasma frouxo, em formato de girino, por exemplo, que é o que a gente geralmente vê. Então, tem que ter muito cuidado e avaliar cautelosamente o núcleo para não dar um resultado falso positivo. A hipercromasia da cromatina, da cromatina, né? A hipercromasia indica um aumento de proteínas associadas ao DNA e pretina, então, numa quantidade aumentada do DNA da célula. Isso acontece, por exemplo, o HPV, ele precisa utilizar o material da célula, a maquinária da célula, para poder fazer a sua síntese proteica, para se dividir, enfim, formar os capsídeos mirais que vão romper essas células depois e vão infectar outras células, né? Como ele não consegue fazer isso por conta. Então, esse aumento da atividade, a gente sempre tem que levar em consideração. Se o núcleo aumentou, opa, alguma coisa está errada. é síntese proteica, tá? Mas só a síntese proteica, por si só, ela não é um indicativo de malignidade, porque se eu tiver um processo inflamatório, um agente infeccioso, ou num caso, por exemplo, as células metaplásicas que você tem, imaturas, né? Que você tem aí um agente físico, químico, biológico, que está constantemente agredindo essa célula, e ela precisa se adaptar para resistir a esse processo, então, claro que ela vai ter uma síntese proteica aumentada, né? Mas não é uma síntese proteica que vai gerar uma cromatina característica em um processo displásico, discariótico ou maligno, né? Então, a gente sempre faz essa associação, opa, a cromatina está aumentando, o núcleo está aumentado, a cromatina está hipercorada, eu tenho um aumento da síntese proteica que está relacionada aí na quantidade do DNA. Então, a heterocromatina, ela é densamente colorada pela hematoxiline, então, quanto mais síntese proteica tiver, mais escuro esse núcleo vai ficar, aí a cromatina, claro, ela é fracamente colorada, então, a gente vai ter espaços mais claros, né? Porque ela não se condensa. A hipercromasia é mais intensa nos carcinomas, e aqui, então, aquilo que eu falei, eu tenho que ter cuidado em condições benignas como processos degenerativos e inflamatólicos. Então, nos processos degenerativos, a gente, a piquinose, por exemplo, eu tenho uma célula queratinizada e ela está com o núcleo piquinótico, então ele fica muito perforado, né? Só que o tamanho dele é reduzido, então eu preciso ter esse cuidado. E sempre associar esses achados com outros critérios relevantes, como irregularidades na borda nuclear, o aumento do tamanho do núcleo e o multinucleação, né? Biomultinucleação. Então, assim, conforme a gente já discute na citologia, você nunca vai olhar os critérios isoladamente. Ah, eu vi uma macronucleose, é uma atipia, uma lesão. Não, você vai olhar, se tem macronucleose, opa, vou ver o quê? Borda nuclear. Se a borda está irregular, opa, vou ver o quê? Mas a cromatina, né? A cromatina está levemente percorada, opa, mas ela está levemente percorada. Comparo com o quê? Para saber se ela está levemente percorada. Eu posso olhar para os neutrófilos, para os núcleos dos neutrófilos e comparar o aspecto da cor desses núcleos. Isso serve também quando, às vezes, a parte técnica de coloração esquece lá um pouquinho, passa um pouco do tempo na hematoxilina. Então, você pode olhar para esses núcleos e comparar eles também. Mas, se eu tenho uma lâmina bem corada e eu tenho núcleos vesiculares e eu encontro uma célula que ela está, opa, está um núcleo aumentado, está um pouquinho percorado, eu já olho para as células vizinhas e na cauta delas eu posso olhar para o núcleo dos segmentos dos neutrófilos para comparar, pelo menos, essa parte da coloração, do aspecto da hipercromasia. É uma dica. O aumento da relação nucleocytoplasma, então, ele também está... Claro, é um dos critérios muito fortes para tanto atipia como diagnóstico de lesão ou carcinomas, mas aí eu tenho sempre que cuidar dos outros critérios, como a gente já falou. Então, é um aumento do volume nuclear em desproporção ao núcleo, ao aumento do citoplasma. Então, algumas condições como deficiência de vitamina, vou ter uma citomegalia, uma célula de núcleo com muito citoplasma, porém eu vou ter um núcleo que não é atípico, ele não é anormal. Então, eu preciso fazer excelência com a relação clínica. Está relacionado com o aumento do conteúdo de DNA também, porque se eu tenho uma síntese proteica maior, eu, com certeza, esse material está sendo acumulado e para acumular ele, eu preciso de espaço, né? Então, isso vai acontecer. E é frequentemente observado esse aumento da relação tanto nas lesões como nos carcinomas. atípicas também e em processos inflamatórios ele ativa em pequenos leucócitos normais. Então, a gente tem a cervicite linfocítica, por exemplo, que a gente precisa ter um pouco de cautela quando observa isso na lâmina para não confundir com células de lesão de alto grau, por exemplo. Então, a gente sempre tem que ter também esse cuidado. alterações nucleolares. Eu costumo dizer assim, quando você tem um quadro de lesão de alto grau que você está com uma suspeita de invasão ou você suspeita que seja um carcinoma, se eu encontrar nucleolus, se eu encontrar, né, algumas situações, a gente não observa eles. Mas se eu encontrar nucleolus aumentados e irregulares, então eu estou mais tranquilo para liberar esse resultado. Então, eles fazem parte, né, uma organela do núcleo, interface está intimamente relacionada com a síntese de ribossomos, né, não é delimitado por uma membrana, então é um agregado de macromoléculas que está ali nesse local e são visualizados como corpos areondados de tonalidade avermelhada, né, por causa do aspecto acidófilo, né. Então, aí, corno com eusina e orange G, né, na coloração do Papa Nicolau. Se eu observar esses núcleos, que eles estão aumentados e irregulares, quanto mais, não é só o fato deles estarem presentes, deles serem visíveis, isso pode ajudar, né, mas se eles estiverem presentes aumentados e irregulares, aí eu fico mais tranquilo, claro que o prognóstico não é bom, mas eu fico mais tranquilo em liberar esse resultado, né. Então, aqui, ó, nos carcinomas, os núcleos, eles podem sofrer alteração na composição, então eu posso ter um ou vários núcleos. Aqui nessa imagem, nós temos uma célula que tem três núcleos, né, se vocês olharem para a parte central, não sei se eu consigo apontar aqui, mas tem uma célula, olhando para a parte central e indo para baixo, tem uma célula aqui com três núcleos, tem uma aqui que tem um aumentado, logo tem outro do lado, mais para cima, que tem outro aumentado, então a gente tem essa, essa quantidade na composição, no número, né, no tamanho, na forma e na atividade dele, se ele está mais ativo ou menos ativo, então, se for mais ativo quer dizer que ele está maior, né, na forma também, pode ser mais, quanto mais, eu posso dizer assim, poligonal ele for, né, é melhor, no caso, para liberar o diagnóstico, eu fico mais segura, agora, o prognóstico não, não seria tão bom. Aqui outras situações, então, em células malignas, eles sempre estão, os nucleos sempre estão aumentados, irregulares, e com ângulos, ou ângulos pontiarrotos, né, nesse caso aqui, a gente tem um carcinoma escamoso, né, de células não teratinizadas, seriam células maiores, nesse caso, e aí o nucleo, ele está bem, eles estão bem aumentados, tem o central aqui, da célula com núcleo maior, ele está bem destacado, e está um pouquinho irregular, né, ele tem um formato mais irregular, né, no carcinoma de células teratinizantes, escamoso, né, os nucleos, eles são aumentados, né, e estão presentes, mas aumentados, e no carcinoma não queratinizante, geralmente, são vistos macronucleos, proeminentes, né, então, a gente tem essa característica, né, cuidado, né, eles podem estar presentes em infecções virais, estimulação celular, e reparo celular, o Betesda tem, na parte inicial do Betesda, não lembro a página agora, mas, ele faz, ele traz, né, a importância das células de reparo passarem pelo revisor, né, exatamente por causa disso, pra fazer essa distinção, né, ou ter uma segunda opinião, uma segunda avaliação, em relação ao reparo, que ele pode ser confundido com algumas situações, de malignidade, né, mas a gente vai ter algumas características mais para frente. São bons indicadores de malignidade, né, nucleos com forma de espículas, né, que é aquele núcleo em formato mais alongadinho, né, tipo agulha, né, ângulos pontiagudos, né, e com aumento do tamanho e variação em número, numa célula multinuclear. E aí, aqui, trazer pra vocês um pouquinho do diagnóstico diferencial, né, então, são aspectos que mimetizam lesão de baixo grau, lesão de alto grau e os carcinomas. Então, na lesão de baixo grau, nós temos o tricomonas, né, cândida, que eles, e outros quadros inflamatórios, células imaturas atípicas, né, que seria o ASC-H, então, a gente pode ter algumas características ali de presença de nucleolo, aí a gente tem que correlacionar também com outros achados relacionados ao aspecto nuclear. metaflasia escamosa, né, que é bem comum a gente ver nucleolos, né, como um processo de reparo associado à metaplasia, deficiência de vitaminas, e aí, radiação, presença de estiócitos, também facilmente a gente pode, principalmente pra quem tá iniciando, né, e, por causa da multinucleação, mas aí a gente vê os aspectos do citoplasma e células deciduais, né, então, assim, ó, bom, vamos seguir aqui, né, aspectos que mimetizam a lesão de alto grau, então, a gente tem o herpes, dispositivo intrauterino, né, pode ter alguma atipia, atipias na atrofia, células escamosas metaplásicas, células endometriais, cervicite folicular, dos estiócitos, também, né, células deciduais e células de reserva, né, que, às vezes, as células de reserva, elas estão com um nível um pouco mais hipercorado, né, porque elas têm uma atividade nuclear maior, então aquilo já assusta, né, então, assim, a gente sempre vai ter que correlacionar, né, com a borda nuclear, com aspectos da cromatina nuclear, né, pra não intercorrer num erro diagnóstico. E aí, os aspectos, aspectos que mimetizam o câncer, a gente tem o reparo, né, só que no reparo, a gente tem uma coesão maior das células, mesmo essas células num agrupado de reparo. O reparo geralmente ocorre em agrupados, né, em lençóis, ou aquele grupo de peixes, né, que a gente diz, um cardume, né, comparando, né, elucidando aqui. Mas, enfim, e quando eu tenho muitas células com características de reparo, núcleos aumentados, e núcleos proeminentes, e elas podem estar isoladas, aí eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado. Células endosservicais reativas, então a gente também tem o reparo endosservical, a gente tem que ver. Algumas condições da endosservicídeo, né, a gente precisa ter esse cuidado também. E a areação aiaustel, né, que pode, sim, tanto mimetizar a lesão, no caso, mimetizar a lesão de alto grau, tá. Pra essas duas condições, a areação de areal stelf, stelf, e a areação decidual, eu vou deixar um link de, um resumo, né, tem um resuminho bem legal nessa página aqui, eu deixei o link, pra quem quiser a apresentação depois, aí pode acessar o link, vai conseguir baixar, imprimir, enfim, um resuminho bem legal sobre essas duas condições, tá, pra gente não se alongar muito aqui. Bom, a classificação das lesões intripetriais escamosas do colo uteríno, né, então eu gosto muito da, do Winifred Gray, né, e da Grace McKee, eu usei a segunda edição, né, eu gosto desse livro, segundo um professor que foi premiado, o livro pela qualidade, né, então, pela qualidade mesmo do livro, britânico, enfim, e aí ela traz, eles trazem, né, o termo discariose, né, ou discariose, célula discariótica, né, que descreve todas as células anormais com aparência que sugerem derivação de NIC, né, o paciente epitriano cervical, e de câncer invasivo do colo uteríno. Então, aqui tem a discariose, é, é, desculpa, a discariose leve, discariose moderada, a discariose severa, né, então, seus correspondentes seriam discariose leve, a NIC1, né, da histologia, a discariose moderada seria o NIC2, e a discariose severa, NIC3, carcinoma in situ, ou suspeita, né, de invasão, né, e aí tem o carcinoma invasor. De células escamosas, aqui no caso, né. Já o de May, que eu gosto muito dele também, é, esse livro, é, de 2005, aqui eu tenho a, a gente tem a coleção completa, a última versão, né, os cinco volumes, se eu não me engano, mas esse aqui é específico, o de papo teste, ele traz um, uma análise bem profunda em relação ao teste de Papa Nicolau, é, relacionado à citologia cérebrovaginal, então ele já traz um termo displasia, então ele define assim, como todas as anormalidades semelhantes, mas que mostram alguma diferenciação escamota em direção à superfície. Então, o que que eu tenho aqui nessa situação? Eu tenho uma displasia leve, que o nobete, a gente vê com uma lesão de baixo grau, L, ou os L-CiU, né, então seria L de low, e H-CiU seria o H de high, né, de alto, né, então a gente tem aqui, a displasia leve contemplaria a lesão de baixo grau, NIC1, né, a displasia moderada, NIC2, né, e seria da histologia, no caso, e a displasia severa seria o NIC3, da histologia. Nobeteza, a gente classifica elas como lesão de alto grau, porque não há um consenso em relação a essa classificação. E aí, assim, o interessante é que eu observar que eu posso ter também uma lesão de baixo grau concomitante com uma lesão de alto grau, né, ou eu posso ter uma suspeita de invasão num quadro de preomorfismo celular, né, com outras células que apresentam uma displasia mais moderada. Então, isso aí é interessante. E aqui, para elucidar um pouquinho mais, né, isso aqui seria uma parte de revisão, né, então a gente tem a correlação histológica com a citologia, né, quando eu tenho células superficiais intermediárias com alguma anormalidade celular, seja uma tipia ou seja uma lesão, eu sempre vou classificar ela de acordo com o grau de alteração que eu estou observando nessas células. Então, se eu tiver uma tipia, eu tenho alterações mais sutis. Se eu tiver uma discariose, uma displasia, eu vou ter alterações mais severas, né, e aí eu vou olhar para o tipo celular. A primeira coisa que eu faço é olhar o tipo celular, depois eu olho para o núcleo. Ou, durante a triagem, eu vou olhar para o núcleo, depois eu já olho que célula que é essa, que esse núcleo está alterado, né. Se eu tiver, então, alterações nas células parabasais ou basais, aí já muda. Então, o prognóstico é um pouquinho mais ruim. Então, eu posso ter uma suspeita de lesão quando eu não tenho critérios suficientemente, os critérios não são suficientes para que eu afirme ser uma discariose. Ou, então, eu tenho uma discariose, onde eu tenho os critérios mais, maiores evidências, né, com base nos critérios de que é uma lesão ou até um carcinoma, né. Então, o que vai diferenciar de uma atipia de uma lesão sempre vai ser o grau dessas alterações, né, celulares que eu vou observar na minha amostra. Mas, quando eu olho, no geral, os aspectos que eu estou avaliando, eu vou ver que o aumento da relação nucleocytoplasma, aspectos acromatina, membrana nuclear, eles são sempre avaliados, tanto no caso de uma atipia ou lesão de baixo grau, ou, então, no matipia ou uma lesão de alto grau, tá. Então, é isso. Então, a gente faz essa diferenciação em direção à superfície. E o sistema de Betesa de 2014, então, ele traz, né, a lesão interepitalial escamosa de baixo grau, é lesivo, né, e que compreende a displasia, aí o Betesa traz o termo displasia, é leve, a lesão interepitalial escamosa de alto grau, que compreende displasia moderna e severa, e carcinoma em si, então, eu tenho o NIC 2 e 3 da histopatologia, e também os casos em que eu tenho suspeita de invasão, mas eu não consigo afirmar que é uma invasão, né, que é um carcinoma. Então, e aí ele traz o meu carcinoma de células escamosas. Então, essa aqui é a nossa nomenclatura atual padronizada. Aqui embaixo, eu também deixei uma outra dica de leitura sobre o sistema de Betesa, é um resumo bem legal, é para ter mesmo na bancada, né, quem gosta, né, de ter o material sempre por perto, para às vezes dar uma olhadinha, e tal, se dá um pouquinho. Bom, agora nós vamos ver os aspectos das principais lesões. Vamos começar com a lesão intrapetelial de baixo grau, né, são infecções transitórias, que, como a gente já sabe, né, que apresentam um pouco risco de progressão, né, para a oncogênese. A tipagem do HPV, que vem sendo muito discutida ultimamente, ela não desempenha nenhum papel na graduação, na graduação das lesões intrapeteliais escamosas, tá. Os HPVs de baixo risco são mais comuns nas lesões de baixo grau, nas L-CIL, né, do que nas lesões de alto grau. Já os HPVs de alto risco, eles são, eles predominam em ambas, tanto na lesão de baixo grau, como na lesão de alto grau. E a avaliação morfológica por microscopia, segundo o CIBAS, que eu gosto muito também desse livro, eu usei a última edição de 2021, fiz uma consulta nela, ele afirma, assim, que a microscopia óptica convencional ainda é o padrão ouro para a classificação das lesões, né, isso é importante, porque é mais, eu acredito que aqui ele se referiu mais ao aspecto histopatológico, né, da biópsia, mas a citologia também, ela, quando a coleta é bem feita, a amostra é bem representativa, então a gente pode ter resultados resultados também muito positivos em relação a isso. Bom, principais critérios, aqui, lembrando, a gente está falando de critérios, dos principais critérios, tá, tem particularidades? Tem, mas aí a gente precisaria alongar a nossa conversa um pouco mais, para abordar eles. Mas os principais critérios de lesão de baixo grau seriam, primeiro, essa discariose, ela vai ocorrer em células superficiais ou intermediárias, né, então, o que tem o núcleo está alterado, tem borde irregular, tem aumento, tem cromatina condensada, é a célula superficial intermediária, ótimo, lesão de baixo grau. Tenho que fazer o quê? Ver se não tem célula imatura com discariose, né, aí eu tenho, ou atípica, né, então, que valeria uma nota no laudo também para essa abordagem. Aumento da relação núcleo-citoplasma, né, como a gente já viu, a hipercromasia nuclear, na base líquida, ela pode ser um pouquinho menor, isso aqui é importante, né, porque quem não está acostumado à base líquida, e a gente que já tem um pouquinho mais de prática em base líquida, já, às vezes, passa por uns apertos, né, porque, às vezes, essa hipercromasia, ela é um pouquinho mais discreta, a anisonucleose pode estar presente, então, uma variação do tamanho de núcleos, a variação na distribuição da cromatina pode ser grosseiramente granular, borada, densamente opaca, e aí, o contorno da membrana nuclear é variável, ele pode ser discreto, pode ser irregular, ou com empates. a coelocitose pode estar presente, não necessariamente precisa ter coelocito para que a gente possa dar um diagnóstico de lesão de baixo grau, claro que o coelocito diante de uma célula no núcleo discariótico, né, já é um hepato de neumônico, aí nessa situação, mas se eu não tiver o coelocito, e tiver um núcleo mais poligonal, hipercorado, tipo, mais denso, ou muito, uma cromatina muito granulosa, então, eu posso dar um diagnóstico à borda nuclear irregular, alterada, poligonal, como eu falei, eu posso dar um diagnóstico de lesão de baixo grau. Aí, a gente tem que cuidar sempre também a variante queratinizante dessa lesão de baixo grau, que pode acontecer, e aí a gente entra na questão das células queratinizadas, e abrindo um parênteses, a gente precisa ter um cuidado com a paraqueratose, por definição, a paraqueratose, são células escamodas, assim, maduras, né, mas elas são pequenininhas, então, em miniaturas, o Betesda traz uma definição bem clara sobre isso, né, não confundir com outros aspectos, seria uma, digamos assim, uma pseudo-paraqueratose, uma pseudo-queratinização, então, a gente tem que estar atento a isso. O núcleo, vamos supor que, numa situação, de queratinização, para que eu possa dar uma lesão de baixo grau, ele precisa ter um grau de discariose considerável, né, então, eu preciso que ele esteja bem alterado mesmo, preciso estar seguro. A hipercromasia, na minha experiência, acho que é um dos critérios mais fortes, junto com o núcleo mais alongadinho, mais poligonal, né, tem esse cuidado. E aí, o diagnóstico diferencial da lesão de baixo grau, né, a célula escamota reativa, então, eu tenho um aumento nuclear por si só, ele não é diagnóstico de lesão de baixo grau, por exemplo, na pré-menopausa, isso pode acontecer das células apresentarem um aumento nuclear um pouquinho maior, né, células escamosas com halo inespecífico, então, por exemplo, com infecção de tricomonas, candida também, então, é muito fácil de você confundir até com atipia, e na verdade, é uma reatividade só daquele agente, o tricomonas, ele é complicado, porque ele pode causar uma reatividade celular muito intensa. Inclusive, há pouco, nós estávamos olhando um caso de uma atrofia, que ela estava, era já um quadro de atrofia, mas tinha muitas células com aspecto de metaplasia imatura e reparo, e a gente achou um agrupadinho lá que parecia ser tricomonas, né, mas sempre com, olhando, observando os aspectos nucleares, tinha núcleo visível, né, a gente viu que tudo estava dentro do padrão da normalidade para essa situação, então, a gente não teve, assim, receio em liberar negativo, né, mas se a gente acaba observando alguns quadros, alguns campos que começam a apresentar algumas irregularidades, alguns aspectos hipercromáticos, aí, a gente já fica um pouquinho para trás. Células endocervicais reativas, então, célula endocervical para dar reatividade, elas são danadas, então, a gente vê, às vezes, na cervicite, endocervicite, mostra a presença de pólipo, cisto, então, a gente sempre tem que fazer uma correlação clínica, que é o que a gente pede para o pessoal que sempre que observar a presença de pólipo, cisto, a parte superficial do pólipo é muito reativa, então, mas tem algumas características ali que eu, que é isso que eu vou abordar agora, né, a célula endocervical ela aumenta de tamanho, e aí, ela adquire uma forma um pouco mais poligonal, digamos assim, a célula, tá, parecido com o formato de uma célula escamosa, aí, acaba meio que mimetizando uma lesão de baixo grau, a gente precisa sempre observar isso, e aí, como é que a gente faz para diferenciar, né, então, observar ser disposta ao lado dessa célula que a gente tem suspeito que seja uma lesão de baixo grau, existem células endocervicais menores e mais reconhecíveis e com ocitoplasma granular em testemiso, né, mas pode ser difícil, pode ser difícil fazer essa diferenciação. Já o astros também, né, então, assim, ah, eu não tenho certeza se é uma lesão de baixo grau, então, eu, mas eu sei que é uma atipia, tá alterado, então, eu vou para o asco, né, que é uma categoria mais subjetiva. E herpes e radiação, né, a radiação, a gente sabe que ela causa uma agressão muito forte nas células, pode durar, o efeito da radiação, ele pode persistir por anos, né, e a herpes também, aqueles amoldamentos, aquelas multinucleações, quando vê uma célula infectada por herpes, se ela tá, não tem o amoldamento, não tem multinucleações, né, características, a gente também fica, pode ficar um pouquinho ali balançado, pensando que pode ser uma lesão de baixo grau. Né, a lesão de alto grau, então, então, cerca aí de 0,5% de todos os resultados do teste de papanicolau ou preventivo, né, do câncer do colo uterino, são de lesão de alto grau, 97% dos resultados são positivos para HPV de alto risco, né, se não for tratada careta, num risco significativo. Então, o objetivo principal da psicologia é identificar esse tipo de lesão, porque, como a maioria das lesões de alto grau, elas acabam regredindo, já a lesão, a maioria das lesões de baixo grau acabam regredindo, já não acontece o mesmo para a lesão de alto grau, então, a chance dela progredir é um pouco maior. Alguns estudos já estão abordando, estão mencionando uma abordagem mais conservadora em relação ao NIC2, né, mas, o NIC3 não tem como, né, é uma abordagem um pouco diferenciada e mais, entre aspas, agressiva, né, por causa do risco de progressão. Então, aqui, os principais critérios citomorfológicos, né, no geral, a lesão ocorre em células escamosas para basais e basais, né, pode estar, essas células, elas podem estar isoladas em camadas, em agregados sinficiais, grupos hipercromáticos e células amontadas, eles querem cuidado na avaliação, né, é sempre, é a mesma coisa, a questão da hipercromasia, eu não vou olhar só o aspecto da hipercromasia, eu preciso olhar também a borda nuclear dessa célula e a, se essa cromatina, ela está bem distribuída e o aumento da relação no citopasto. Quer ver um caso, se vocês, um caso complicado, é você pegar uma hiperclasia de células escamosas, por exemplo, e ter uma inflamação acentuada junto com cândida, né, aí a gente pode até ficar bastante apreensivo na liberação desse lado, né, mas aí com cuidado e sempre na possibilidade de ter uma segunda opinião, é importante ter essa segunda opinião, né, o profissional que vai fazer, é um profissional revisor, né, do caso. O aumento nuclear, ele é variável e a relação no citoplasma é maior, né, é claro que eu posso, que nem aqui na figura C, por exemplo, eu tenho núcleos com aumentos diferentes, né, então eu tenho anisomucleose, né, ou anisocariose, né, então eu tenho essas, eu posso ter essas características. Aqui está um pouquinho fácil, está em fila indiana, né, que fica um pouquinho mais tranquilo para liberar o resultado, né, mas já aqui na figura D, a gente tem um pleomorfismo gigante, esse caso, ele seria já uma suspeita de invasão, né, ele tem um pleomorfismo bem característico, mas ele, o pulo da lâmina, ele estava bem limpo e tal, a gente vai ver para frente que são alguns critérios complementares que podem fazer a diferença. Não tinha macronucleo também e tal, mas ele foi liberado também como suspeita de invasão. já seria um NIC3 no mínimo, né, ou um, isso, um NIC3 no mínimo. Tá, e os núcleos, eles podem ser hipercromáticos, normocromáticos ou hipocromáticos. A membrana nuclear, ela geralmente, ela é bem irregular, então a gente sempre vai dar uma atenção para essa membrana nuclear, ela pode ser mais poligonal ou ter indentações ou sucos também, né, que é mais característico. os núcleos ocasionalmente podem estar presentes e principalmente quando tem uma suspeita de HACI ocupando espaço ainda cervical, né, então nessas situações pode ser mais comum a presença de núcleos, né, aumentados. já na base líquida, então a gente tem um pouquinho mais, não sei se eu digo difícil, talvez é pela experiência, mas requer um cuidado, uma atenção um pouquinho maior no caso das lesões de alto grau, porque elas podem estar, as células podem estar isoladas ou dispersas, e dispersas, né, elas não são frequentemente, não estão frequentemente em agrupados ou formando-se em sícias ou camadas, né, no caso. Então, se você tem uma amostra que ela é mais inflamatória, né, tem um componente leucocitário maior, é bem complicado, você precisa ter um cuidado maior durante a triagem dessa lâmina, ou durante a análise dessa lâmina. poucas células discarióticas podem estar presentes na amostra, e devido ao tamanho pequeno elas podem ser confundidas com estiócitos ou células endometriais, né, claro que no caso dessas duas figuras aqui ao lado, né, que eu peguei do Atlas do Betesda, e que estão no livro do Betesda, né, é uma figura só, mas elas estão divididas em A e B, tá fácil, nesse caso não tem erro, né, mas na rotina a gente nem sempre pega lâminas bem com fundo limpinho, tá, sempre tem algum componente inflamatório junto, uma reatividade celular, então é preciso ter esse cuidado. Os núcleos podem ser normocrômicos, normocromáticos ou hipocromáticos, né, mas alterações na membrana nuclear e aumento da relação no citopasmo estão presentes, mesmo que possa ser um aumento na relação no citopasmo, é que depende do caso, né, pode ser uma anísmica nucleose, eu posso ter uma borda nuclear bem irregular, mas aí a questão da hipercromasia, ela não está tão destacada, mas aí sim, eu vou ter um aumento nuclear significativo e vou ter aí a membrana nuclear geralmente bem irregular, como nesses dois casos aqui que a gente está observando. E aí, o padrão queratinizante da lesão de alto grau, né, que é importante observar aqui, o grau de anormalidade nuclear, a relação no citoplasma e o pleomorfismo das células alteradas. Então, essas duas imagens também, elas estão mostrando um pleomorfismo. Na primeira imagem aqui que eu vou mostrar, que é da esquerda, eu fiz um destaque interessante, porque assim, se vocês olharem para a imagem como um todo, vocês vão ver que parece uma lesão de baixo grau, mas aqui no cantinho embaixo dela, opa, aqui não está, alguma coisa não está certa. Eu tenho, mais em cima também, eu tenho um céu um pouco mais seredondo, eu tenho um citoplasma um pouquinho prouxo ali e tal, o núcleo é irregular, está hipercorado, a relação do citoplasma não é tão aumentada, mas está esquisito, tem um pleomorfismo aqui nessa massa. Então aqui a gente tem uma lesão de alto grau, com esse padrão de queratinização. Agora, a imagem aqui da nossa direita, ela está mais fácil, então eu tenho um, ali no destaque, eu tenho um núcleo mais poligonal, eu tenho um citoplasma mais trouxo, e aí esse núcleo hipercorado, denso, bem poligonal, então a gente pode ter mais segurança em considerar se tiver só esse agrupado na amostra como uma lesão de alto grau. Certo? Aspectos aqui do carcinoma escamoso, né, então aqui, o carcinoma escamoso invasivo, eu vou ter também critérios tumor cológicos gerais, né, eu tentei fazer um resumo aqui para vocês, a variação no tamanho e forma dos núcleos, das células, é maior do que aqueles encontrados no NIC3, e muitas vezes incluindo células muito pequenas, que é o caso da nossa primeira imagem ali em cima, então a gente tem um canibalismo, né, mais para a esquerda da imagem, né, olhando para o centro da imagem, mas para a esquerda eu tenho um canibalismo, e eu tenho ali, vocês podem observar, tem alguns leucócitos, claro, mas tem algumas células com núcleos bem piquinóticos, uma relação núcleo-citoplasma bem aumentada, uma hipercromasia bem intensa, e um citoplasma já bem frouxo, né, e o fundo sujo, né, então a gente tem essa característica, isso aqui é um carcinoma de células escamosas. Aglomeração anormal da cromatina com formação de espaços paracromatínicos, a gente vai ver isso principalmente nas células não queratina, no carcinoma de células não queratinizadas, é um pouquinho mais evidente, presença de fragmentos de tecido ou microbiópsias, é interessante isso, de células discarióticas, né, gravemente discarióticas aqui no caso. E aqui embaixo, então, na figura, a gente tem essas características que a gente, de outro aspecto do carcinoma de células queratinizadas, né, e aí um pouquinho agrupadinho ali apresentando um fundo um pouquinho mais sujo, digamos assim, necrótico. A queratinização citoplasmática incluindo fragmentos anucleados pode estar presente, mas principalmente nos carcinomas queratinizados, tá, e ainda nós temos aqui células escamosas discarióticas com formato bizarro, incluindo células em fibra, ou gerino, né, e nucleolos grandes, às vezes irregulares ou múltiplos, né, principalmente no carcinoma de células não queratinizadas, né, então, nucleolos grandes aumentados, a gente sempre lembra de epitélio endocervical, né, ou glandular, e carcinoma de células escamosas não queratinizadas, tá, e aqui embaixo, então, a gente tem também uma base, as duas imagens são de citologia em base líquida, e a gente tem esses detalhes de nucleolo mais, a de cima mais evidente, e a de baixo, então, são mais para o morfismo nuclear, espaços para cromatínicos, formato do núcleo, né, o núcleo mais alongado, e borda nuclear irregular com condensação de cromatina. Esse é graça apresentando fibrina, detritos, eucocidade, esse sangue, né, então, caracterizando uma diátexia tumoral, ela é interessante que esteja presente. Já os adenocarcinomas, o adenocarcinoma em cito, né, então, a gente tem aqui células encamadas, aglomeradas, e seudestratificadas sem roseta, com sobreposição nuclear e perda do padrão de favo de mel, né, o padrão de plumagem na periferia de agrupados celulares, núcleos aumentados com anisocariose ou vás ou longos, né, então, isso vai estar presente, é, tá, hipercromasia com distribuição granular e dispersa da cromatina, nucleolos pequenos e dispersos podem estar presentes, então, aqui, mucina e citoplasma apresentam diminuição, né, então, são células secretoras de núcleo, então, eu posso ter uma diminuição dos aspectos citoplasmáticos devido ao aumento da relação núcleo-citoplasma, esse núcleo vai precisar ocupar mais citoplasma e vai acabar fazendo uma condensação do material que está no citoplasma. e o plano de fundo geralmente limpo com presença de letritos inflamatórios, pode ter, né, a presença de letritos inflamatórios. Então, aqui, nós temos quatro imagens, as duas de cima, elas representam um carcinoma em situ, né, adenocarcinoma em situ, formato de roseta, pseudoestratificação, núcleos alongados, formato de plumagem, a primeira imagem, aí do canto superior de esquerda, tem um pouquinho de perda de coesão, mas ainda não está ali, já tem um, parece que, mas como só foi visto esse agrupado com essa característica dentro de um conjunto todo de adenocarcinoma em situ, a gente acabou liberando com um adenocarcinoma em situ, mas ali já, alguma coisa em relação à perda de coesão desse agrupado já está existindo, né, o acompanhamento ainda, a gente não sabe o que deu a biópsia, né, do colo uterino dessa paciente. Do ladinho também, no canto superior direito, a gente tem uma roseta, tem pseudoestratificação na periferia, né, mas ainda, ainda assim, não tem uma perda de coesão desses agrupados, né, mas eles são núcleos mais alongados, mais, a cromatina mais grosseira, né, então, tem características aí presentes no adenocarcinoma em situ. No canto inferior esquerdo, nós temos um agrupado de células que seria um adenocarcinoma em situ com variante endocervical, né, adenocarcinoma endocervical em situ com variante endometrioide, né, então, é um aspecto um pouquinho diferente que foge ao padrão do pavodimel. A plumagem, é o padrão habitual do adenocarcinoma em si, né, e aqui do ladinho também é uma foto do Bethesda, a gente tem no canto inferior direito, né, uma pseudoestratificação, tem um agrupado bem pseudoestratificado, e junto com ele tem aí uma plumagem na outra ponta, né, então, características bem evidentes. Pode, alguns nucleos podem ser observados aí, mas eles estão em tamanho normal, né, eles podem estar presentes, mas eles não estão aumentados, isso dá uma segurança maior. Nas duas imagens de cima, a gente também não observou a presença de nucleolos aumentados, nem irregulares, né, e como não estava aumentado, também não eram irregulares, então, a gente fica um pouco mais seguro de dar, liberar o resultado com o modelo carcinoma em si. E células escamosas podem estar presentes, né, e aí a gente precisa também saber se não coexiste uma lesão escamosa junto com essa lesão endocervical. Na citologia em base líquida, então, é um pouquinho mais desafiador, porque se vocês compararem aqui os padrões, né, aqui é um pouco mais sutil na base líquida, né, então grupos hipercromáticos são menores, mais densos e mais tridimensionais, com marches mais suaves e nítidas, né, a pseudestraticação formam aranjos curtos, né, cito o exemplo ali como para elucidar a cauda de pássaro, né, que vocês podem ver ali nas duas setinhas vermelhas, plumagem periférica, roseta e faixa de células são mais sutis, né, a cromatina nuclear pode ser grosseira ou finamente granular, né, os nucleos são mais facilmente visualizados, porque a citologia em base líquida, ela tem essa, esse benefício, né, ela permite que a gente visualize um pouquinho mais os detalhes nucleares, claro que na base líquida a célula está mais próxima ao seu tamanho original, digamos assim, né, porque até fazer o estregaço na convencional e fixar e tudo mais, a célula acaba dilatando um pouquinho, mas tem o benefício em contrapartida que você pode ver melhor os detalhes nucleares. O plano de fundo geralmente limpo pode haver exílio inflamatório, né, agora, no adenocarcinoma endocervical é simples, se a gente sabe o que é um adeno in situ, a gente pega todos os critérios do adeno in situ e pensa que se eles tiverem mais evidentes, mais destacados, é, com algumas outras características que a gente vai ver, então a gente tem um adenocarcinoma invasor, né, um adenocarcinoma propriamente dito. Células colunares anormais, elas são abundantes, então eu tenho maior celularidade, podem estar isoladas em camadas bidimensionais, tridimensionais ou formando sincícios, olhem as figuras aqui do lado, eu tenho agrupados, mas eu tenho células soltas e eu tenho núcleos também aqui sozinhos, né, eu tenho um pleomorfismo aqui e o fundo também ele é necrótico, então eu tenho essas características. Núcleos aumentados, pleomórficos com distribuição irregular da cromatina, espaços paracromatínicos, né, e com membrana irregular. Macronucleolos, é mais fácil eles estarem presentes, mas aí eu estou falando de macronucleolos, não é só um nucleolo aumentado, eu tenho um macronucleolos, é citoplasma finamente vacuolizado, né, de átice utomoral necrótica é comum, embora a gente tenha que ter cuidado, né, e células escamosas anormais podem estar presentes, aí a gente faz a diferenciação escamosa. Já na citologia em base líquida, eu tenho agrupado celulares mais densos, esféricos, e tridimensionais, na parte central desses grupos, os núcleos podem estar obscurecidos, né, as células anormais isoladas são frequentes, cromatina mais vesicular, com distribuição irregular e clareamento, nucleos são mais proeminentes, e aí a diátice tumoral menos visível, porém aderida à superfície de células individuais ou aglomerados, que seria a diátice adesiva. Tanto no carcinoma escamoso como no adenocarcinoma, eu posso ter essa diátice adesiva, então eu tenho que ter muito cuidado em alguns espaços entre as células, mas principalmente que pode ter um pouquinho de diátice perdida ali no meio, mas principalmente nos agrupados, quando é agrupado muito denso, na borda desses agrupados, como é ali na figura, na segunda figura, vocês podem ver, então ali na borda, na periferia, tem um pouquinho de uma diátice aquosa, algo mais sutil, mas isso sempre correlacionando com a característica de adenocarcinoma. E aí na última figura aqui, que está A e B, que é uma figura só, a gente tem uma variante do adenocarcinoma, o viloglandular, tinha fugido o nome, o adenocarcinoma viloglandular, então ele tem essa característica, de formar esses agrupados densos, e formação de papilas, ou formação digitiformes, como vocês preferirem para comparar. Tem que ter muito cuidado, os nucleolos, eles são visíveis, pode até confundir com reparo, então tem que ter muito cuidado com essas características, embora, essas formações digitiformes, digamos assim, ou de papilas, elas são bem visíveis, elas são tecnicamente fáceis de identificar. Bom, pessoal, então acho que era isso, eu me alonguei um pouquinho, é um conteúdo bastante extenso, aqui a gente deu só uma abordagem mais generalista da coisa, provavelmente a gente vai pensar em fazer algo mais específico, de repente abordar as lesões separadamente, e daí a gente pode gastar esse tempo falando só, por exemplo, de lesão de baixo grau, lesão de alto grau, carcinoma escamoso, as variações queratinizante, não queratinizante, de pequenas células, adenocarcinoma, endocervical, endometrial, enfim, a gente pode, numa outra oportunidade, fazer uma abordagem mais profunda relacionada à classificação das lesões. É isso. Maravilha, Marcelo, muito, muito obrigado, foi excelente, acredito que tenha sido proveitoso para todos, nós temos algumas perguntas, só antes de ir para perguntas, reforçando, tem um link para preencher com os dados e também para responder a pesquisa de satisfação, está no chat, então, por favor, acessem esse link para que a gente consiga ter, então, os dados de vocês para emitir o certificado e a pesquisa de satisfação também. E, mais uma vez, a pesquisa de satisfação é importante para nós, para a gente sempre ir trabalhando e melhorando os encontros online, tá bom? então, eu vou para uma primeira pergunta, que é o seguinte, Marcelo, então, qual o cuidado que se deve ter antes de liberar um resultado de carcinoma de células escamosas ou para afastar essa possibilidade? Ah, sim, é, essa, isso é muito importante, eu acho que eu ressaltei diversas vezes, né, alguns cuidados que precisam ter, a gente precisa ter segurança naquele resultado que a gente está liberando, né, então, a gente sempre deve considerar a celularidade e fatores de obscurecimento, né, que possam haver aí na amostra, um cuidado especial em amostras sanguinolentas, né, ou as celulares ou exudativas, né, então, a gente tem que pensar sempre assim, poxa, uma amostra com muito sangue, por exemplo, ela sempre assusta, né, mas a gente tem que lembrar, sim, porque o sangramento, ele, em si, a paciente vai com queixa, tem sangramento durante a coleta, isso já é uma coisa preocupante, porque se é um sangramento anormal, seja fora do período menstrual, opa, o que está acontecendo, será que o endométrio dela, mas aí quando vem a informação que a enfermeira coloca, ou o profissional, o médico coloca, o ginecologista coloca, olha, durante a coleta houve sangramento, tem uma hiperemia, qual está friável e tal, então, assim, você pega aquela amostra, só pela coloração da lâmina, você vê que aquilo está cheio de sangue, aí tu já fica preocupando, bater o olho ali no microscópio, vê aquele sangue todo e começa a ver um aspecto meio estranho daquele sangue, tipo um sangue velho, um sangue mais, tipo, uma característica de necrose, né, aí você pode até junto ter um, um quadro leucocitário acentuado, uma quantidade acentuada de leucócitos, aí tu tem que perder um tempo bom nessa lâmina com muito cuidado, porque ali pode ter um risco maior. Ainda a gente tem que ter uma atenção na questão do reparo, né, como eu falei, o reparo é que muitas pessoas se assustam ao ver um nucleolo, e eu acho que está certo, a gente precisa se assustar, porque se você vê um nucleolo ali num agrupado, opa, peraí, então, eu tenho que estar ligado, né, e puxar lá, né, os critérios de malignidade e correlacionar com aquilo ali. Geralmente, o reparo, ele tem sim as características dele, né, então, você tem um agrupado mais coeso, mais coeso, você tem aquelas células, lembrando que o carcinoma também tem células que se parecem com agrupados metaplásicos, com células que estão em agrupados metaplásicos, principalmente quando o citoplasma está mais frouxo. Aí, o que que acontece? No carcinoma, eu tenho, para comparar, né, com o reparo, menos coesão celular, eu tenho células isoladas, eu tenho anormalidades nucleares, né, que elas são acentuadas, e tenho espaços paracromatínicos, né, lá na cromatina. E a diáxia tumoral, lembrando que em uma inflamação, em uma inflamação crônica persistente, eu também posso ter no fundo da lâmina algumas características de diáxia, não seria diáxia tumoral, mas tem alguma sujidade que lembra ali a diáxia tumoral. Então, tem que ter esse cuidado, sempre olhar para o núcleo dessas células, para as características deles, tá? A atrofia, ela é bem complicada, acho que, eu não conheço um citologista que goste de dar um resultado de lesão, ou que goste de analisar uma atrofia e se sentir totalmente seguro em algumas situações, né, tem atrofias que são super tranquilas de analisar, mas tem atrofias que elas são bem complicadas, porque você tem os corpos azuis, né, a gente traz, né, os corpos azuis, corpos azuis, enfim, que eles podem estar presentes, que é bem fácil de confundir, se nessa amostra você tem muito cocos usou muito a gardinerela, então pode dificultar, né, hoje eu vi um caso que era isso mesmo, tinha, além de ser um estregaço mais espesso, tinha muitos corpos azuis e tinha a gardinerela, então, tinha essa, essa, essa dificuldade diagnóstica, né, mas, enfim, você pode ter detritos granulares amorfos associados a um processo inflamatório significativo, que é aquela questão do fundo, e casos de pólipos, os pólipos, eles são danados, eles podem se apresentar a uma reatividade muito grande e induzir, se você tem uma reatividade endocervical muito grande e aí você ainda tem um pólipo ali, a informação de um pólipo, você encontra um núcleo gigante, aí você, só que, aí você vai olhar a bordo, vai olhar a cromatina e vai fazer a diferenciação ali do que realmente é ativo do pólipo ou se pode ser algo mais sério. E quando ele está ulcerado é pior ainda, nessa situação, então tem que ter mais cuidado ainda. Que eles produzem detritos necróticos e inflamatórios, ainda assim, também tem a questão básica da presença de resíduos de lubrificante no preservativo, né, então tu pensa pegar, encontrar uma lesão de alto grau e de repente, sei lá, tem um resíduo ou alguma coisa, só que assim, ou quando é resíduo de lubrificante, a gente vê que é uma coisa mais grosseira, né, então, mas mesmo assim a gente tem que ter esse cuidado, né, acho que é mais ou menos isso, não sei se... Perfeito, perfeito. Marcelo, eu vou, eu vou abrir, tem um, uma pessoa com mão levantada que é Juliana Ney, está por aí? Levantou a mão? Juliana? A Rosângela está aparecendo também isso. Então vamos para a Rosângela, Rosângela Lopes está com a mão levantada. Rosângela? Eu não sei se o pessoal levantou, talvez não, sem querer, às vezes também. Cíntia Barros também estava com a mão levantada antes, está por aí? Eu acho, eu acho que o pessoal clicou sem querer, talvez não levantar a mão, acho que foi isso. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, Marcelo. Por que é preciso ter cuidado ao analisar uma amostra citológica de uma paciente que usa dispositivo intrauterino? O DIU, o DIU, ele está sendo um vilãozinho, né? Bom, a gente tem acompanhado ultimamente, assim, a inserção de DIU, né? Então, está havendo um movimento para a inserção de DIU e tal. Então, as pacientes, usuários de DIU, têm aumentado nos últimos tempos, a gente tem visto mais actinomícies também nas amostras, né? Mas o DIU, ele, principalmente o DIU de cobre, ele pode causar uma reatividade, mas eu já tenho, eu já vi um DIU que já não, né? De outros tipos. Mas, enfim, né? Ele causa alterações reativas tanto em células endometriais como células endocervicais e ou metapásicas, né? Eu posso encontrar essa característica presente em uma paciente que usa DIU. E elas envolvem o núcleo, né? Que pode ser significativo, simulando até neoplasia maligna e, principalmente, principalmente adenocarcinoma. Né? E o de endometrio, por exemplo, faz o que, acho que uma semana eu peguei um caso em que a paciente usuária de DIU, ela estava com o núcleo, estava reativo, né? E tinha vaculização nuclear, né? Só que o núcleo era só reativo, então, o aspecto da cromatina, a borda nuclear, estava tudo certinho, ele só estava aumentado, né? Mas, muito fácil, e ele estava um pouco excêntrico, ele estava mais para a periferia porque o vacúo impurou ele para a periferia. Até a gente pode lembrar do anel de cinete, né? Mas, isso é outra característica, né? Mas, então, assim, as células endometriais, nas células endometriais, elas podem apresentar isolados ou em grupos e podem revelar grandes vacuos citoplasmáticos, foi o caso que eu relatei, tinha um grande vacuos citoplasmático, pode ter, em alguns casos, um infiltrado neutrofílico, porque daí a gente fica um pouco mais tenso, mas aí a gente tem que olhar de novo para o núcleo, né? A gente sempre vai ter que olhar para o núcleo dessa célula. Então, é tipo uma leucofaculocicose, né? E o aumento nuclear com uma leve pericromasia, né? Com adenciamento da cromatina e pode acontecer de ter um nucleolo ali visível, mas com características normais, né? Então, o DIU, ele é danado. Então, quando a gente faz as qualificações das equipes que coletam o preventivo ou para profissionais que coletam o exame citopatológico preventivo, a gente sempre diz o seguinte, se a paciente usa a DIU, se a paciente tem pólipo, se a paciente tem cistro, relata em isso. A gente precisa dessa informação, porque se nós encontrarmos uma célula, a gente precisa ter essa correlação clínica, né? E também o DIU, como eu falei, ele causa alteração lá na endossérvice, né? Aumentando o tamanho das células endosservicais, né? Por uma questão da reatividade, naquele caso, ele é um objeto estranho, né? Um agente físico que está ali no local, então as células vão reagir à presença dele. A questão de vacuolização também pode estar presente com neutrófilos, os neutrófilos intracicoplasmáticos e o núcleo, ele pode ter um aumento nuclear, pode acontecer de ter um aumento nuclear e ou até variação, né? Uma anisonucleose e com uma leve hipercromasia, né? Mas não tenho visto, assim, pelo menos nessa situação, não é tão comum pegar eles com paciente de DIU com alteração reativa associada ao DIU, com vacuolização, são alguns casos, a maioria são aumento nuclear, mas a cromatina está bem distribuída, o núcleo é mais sossegado, às vezes o núcleo está lá pequenininho, normal, tranquilo, a maioria dos casos é isso. Mas acho que é mais ou menos isso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e a informação clínica que a paciente tem DIU, né? Porque se tiver uma reação um pouquinho mais, cada organismo é único, né? Então se alguma paciente tiver uma reação ou tiver um agente microbiológico ou alguma outra situação que ela venha ter uma reatividade, essas células já afetadas pelo DIU venham ter uma reatividade um pouco maior, aí a gente precisa correlacionar para ter uma segurança e não dar um resultado positivo de repente. Perfeito. acho que é muito relevante a questão da informação, né? De ter a informação sobre o caso porque é fundamental para a análise da amostra. Eu vou fazer... Quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu ia só nessa esteira da informação clínica eu ia comentar que desde 2015 a gente começou a fazer qualificações, né? com as equipes porque a gente começou a notar muito problema relacionado a isso. Então, assim, a gente precisa melhorar a qualidade da amostra para conseguir observar esses critérios citomorfológicos, né? E aí para conseguir dar um resultado preciso, né? O mais preciso possível em cima daquela amostra que a gente está avaliando. Então, isso tudo é muito correlacionado. Isso que tu falou, casa, inclusive eu tinha uma outra pergunta aqui que eu vou brevemente comentar e na realidade era sobre uma curiosidade sobre padronização enfim dos reportes. Não deixa de casar com isso que tu acabou de falar, né? Essas capacitações que o treinamento enfim que vocês têm feito tem o objetivo justamente de melhorar uniformizar a informação e os procedimentos de trabalho, né? com relação a esse exame, né? Sim então o sistema de Betesa só desculpa que eu precisei ter uma coisa aqui, tá? Tranquilo Tranquilo profissional que vai analisar esse laudo vai interpretar essa informação ele já vai saber que é padronizado né? Então ele vai poder ter a mesma conduta clínica ele vai poder ter então não vai ter dúvida ah se é isso ou se é aquilo não então eu acho que a ideia do sistema de Betesda é muito boa eu acho ele como um sistema de classificação fantástico acho muito bom ele está diretamente relacionado com a histopatologia o que é muito bom então você pode fazer a comparação cito e isto é eu só a questão do Atlas algumas coisas eu eu divirjo mas isso é questão que a gente vai nos congressos e acaba conversando chama um professor aqui outro ali e a gente acaba debatendo que é coisa da nossa profissão também a gente também tem muito disso né? E a subjetividade da microscopia né Marcelo também ela é a subjetividade eu ainda eu posso dizer sim que eu tenho o privilégio de trabalhar com médico patologista né? Então assim a gente tem muito acesso a gente tem muitos livros a gente tem né? Porque os livros os livros de psicologia eles custam muito caro né? E até abordei essa questão numa oportunidade que eu tive no Ministério da Saúde mas é difícil também né? Acontecer alguma coisa para mudar isso né? Mas enfim então a gente tem acesso né? Mas a gente pode correlacionar e o sistema B3 da permite isso Claro tem outros sistemas tem outras formas de se relatar mas eu acho que o sistema de B3 ele já está bem consolidado né? Agora a edição de 2014 ela já foi atualizada no sistema único de saúde já foi aprovada inclusive né? só que falta atualizar o sistema o que está gerando também muita discussão tipo poxa mas meu laboratório atende SUS né? E atende particular num sistema eu vou usar o B3 da 2014 e no outro sistema eu vou usar a classificação desatualizada antiga né? Embora o que importa as lesões não mudou né? Assim significativamente a gente tem como né? Colocar no laudo mas tem que padronizar a padronização é muito boa eu acho que é melhor o diálogo entre o profissional e o laboratório Com certeza e Marcelo só pra pra gente fazer uma última pergunta eu ia eu ia abordar se existe alguma faixa etária mais onde a triagem é mais tem um impacto maior vamos dizer assim e aí na realidade entrou uma pergunta aqui que é relativa a lab cell citologia pedindo pra que tu faça um comentário sobre prevalência de adenocarcinomas endocervicais na sua rotina e se possível a faixa etária mais prevalente então acabou casando com o que eu ia falar os adenocarcinomas eles primeiro que as alterações glandulares perto dos 30 anos pra frente ali já começa a aparecer alguma coisa então quando a gente olha a idade da paciente próximo dos 30 anos ali a gente já começa ter um ou ver uma célula agrupada no cervical mais ativo mais eriativo tal ou seja olha pra idade da paciente que fica ali os adenocarcinomas eles têm aparecido deixa eu ver de uma forma geral assim ali por volta dos 40 anos em diante mas uma coisa que me chama muito a atenção são pacientes pacientes que não fizeram o exame o rastreamento de forma correta por exemplo pacientes que tem muito há muito tempo não faz exame ontem nós achamos identificamos um caso inclusive a gente vai mandar ele para estudo mas assim é de um adenocarcinoma endocervical em situ que a gente acha que é uma variação uma variante endometrioide que não é comum da gente ver a paciente é esterectomizada segundo a enfermeira mas ela não sabia se foi esterectomia total ou parcial só que ela tem um ultrassom que tem uma massa escura suspeita de neoclasia então e ela tem 40 e poucos anos uma paciente super jovem ainda mas super nova mas a gente tem notado mais ou menos nessa faixa etária 50 50 e poucos anos entre 40 e 60 anos digamos assim porém os adenocarcinomas tem sim adenocarcinoma em situ em pacientes um pouco mais jovens também a gente já viu mas a gente não pega com tanta frequência aqui na nossa rotina a gente pega mais é suspeita de invasão lesão de alto grau NIC3 né aí claro que na psicologia a gente não diz NIC3 mas quando a gente tem uma certa experiência a gente em alguns casos a gente pode afirmar e tal mas é por volta disso perfeito tá bom Marcelo eu agradeço imensamente pela aula pela conversa aqui também extremamente rica avisar o pessoal que a gente vai disponibilizar a gravação posteriormente junto junto com o e-mail do certificado se alguém tiver alguma pergunta que não foi respondida pode nos enviar que a gente passa para o Marcelo posteriormente e a gente busca sanar essas dúvidas tá bom gente então agradeço imensamente a participação de todos uma boa tarde e até o próximo encontro online valeu gente muito obrigado pela atenção obrigado tchau tchau